Música Nasceu Antônio Ernesto Gomes Carneiro na cidade de Serro, em Minas Gerais, a 18 de novembro de 1846. Após os primeiros estudos em Minas, ingressa na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde inicia o curso de farmácia. Em 1865, aos 19 anos, alista-se como voluntário à Guerra do Paraguai, seguindo para o Rio Grande do Sul, como o primeiro corpo sob o comando de Mena Barreto. Já como cabo, assiste a expulsão dos paraguaios do território nacional e a rendição uruguaiana. Ao voltar em 1870, ingressa na escola militar já na condição de oficial, tendo-se matriculado na escola de tiro de Campo Grande, onde em 1876 recebe o prêmio máximo e a espada de honra com a qual deveria estar em 1894 na Lapa. Em 1889, como ajudante de ordens do ministro da Guerra, Thomas Coelho, fundou efetivamente o Colégio Militar, dando as ideias de sua estrutura e para seu funcionamento. Foi em 1890 o primeiro a lançar as linhas telegráficas de Mato Grosso, considerado pelo futuro general Cândido Mariano como seu mestre no cumprimento do dever. Foi também comandante dos bombeiros na capital da república, portanto se, aí como sempre, aliás, de forma que seus exemplos fossem dignos de imitação. Carreando-lhe aplausos universais, rebentando a revolução federalista, foi chamado ao Rio por Floriano Peixoto e mandado a substituir o general Argolo. Resistiu na Lapa contra as forças quatro vezes superiores às suas, em gente e canhões, tendo sido necessária sua morte a 9 de fevereiro de 1894 para que a praça de seu comando a Lapa se rendesse. Legenda Adriana Zanotto